Boa tarde, noite e dia a todos, dependendo de onde você estiver no mundo. Seja bem-vindo à tradução do podcast Revolution Now de Peter Joseph, primeiramente carregado em 22 de setembro de 2020, legendado em português. Hoje eu passo para o áudio português. Meu nome é César e este é o episódio número 4. Este episódio aborda as origens históricas de nosso sistema social, juntamente a comentários sobre as falhas ativistas relacionadas à nossa crescente crise ecológica. O que eu gostaria de fazer agora, porém, é continuar a conversa iniciada no episódio anterior, no 3, sobre a tal linha de pensamento que eu sempre friso. E por que uma abordagem de valores neutros, apolíticos e fundamentados para raciocinar um futuro melhor é superior ao que de outra forma vemos hoje? Como podem notar, o discurso político hoje, em grande parte, é uma questão de grupo contra grupo, com enorme confusão categórica e associações. A humanidade está perdida nesses ismos, capitalismo, socialismo, comunismo, qualquer ismo que seja. E colocamos um grupo orientado por um ismo contra outro grupo orientado por outro ismo, com grande vagueza e falta de produtividade. Grande vagueza em propostas facilitadas por uma comunicação bem pobre também. Linguagem bem inespecífica. Expressões confusas, conjecturas, hipérboles, infortunios repetidos, expectativas, exigências banais, demandas. Eu acho que a maioria das pessoas não tem nem ideia do que querem ou mesmo do que estão dizendo quando se trata de ativismo. Tem uma velha citação de Krishnamurti, onde ele diz, abre aspas, Aquele que se lança a ação, sem considerar o problema, pensando que está reformando o mundo, é ele quem cria a maior confusão e miséria. Fecha aspas. E por mais embaraçoso e desanimador que seja apontar, a ideia de que vale tudo e qualquer coisa na comunidade ativista, vamos continuar fazendo tudo e qualquer coisa, vamos atirar para todo lado ao mesmo tempo, sem estratégia, sem foco como um todo. Em algum momento, esse comportamento se torna mais uma interferência na marcha pelo progresso do que um caminho. Se houver alguma esperança para o futuro, dadas as trajetórias agora, tende a haver uma base compartilhada tanto no entendimento quanto direção. É desnecessário dizer, mas devo dizê-lo, dado o grau de confusão, difusão, a impotência do ativismo hoje é insuportável a mim. Por quê? Porque as pessoas não entendem a necessidade de uma abordagem objetiva, epidemiológica, social e científica e de saúde pública, para entender os problemas que encaramos. E como a citação de Krishnamurti indica, não pode haver um resultado focalizado como resultado. Não podemos esperar que o caos produza ordem. E não é tentar ser mesquinho, ou cruel, ou desdenhoso. Mas, de certa forma, os ativistas se tornaram barulhentos por força da ignorância. E, na verdade, prejudicam os esforços de mudança, ao invés de ajudar. Veja, por exemplo, os protestos recentes, os distúrbios nos Estados Unidos devido à brutalidade policial e injustiça racial de 2019 e 2020. E mesmo com toda a energia, atenção, destruição, transtorno, as demandas manifestas dessa insurreição sem precedentes nos Estados Unidos, protestos que continuam até hoje, muitos meses depois do fato, na verdade, não houve nenhum progresso e nem haverá. Por quê? Porque, como escrevi e falei em podcasts anteriores, e no respectivo artigo do Medium sobre o assunto de racismo sistêmico postado, postado aqui em português também, um melhor entendimento da raiz do problema tem que se materializar com as características desse problema raiz definidas e abordadas diretamente, como concluído naquele artigo racismo sistêmico. Não se verá uma redução do antagonismo de raça ou qualquer outra forma de antagonismo de grupo até que mudança econômica ocorra, particularmente a redução da desigualdade socioeconômica e as características econômicas que colocam humanos contra humanos pela força do próprio sistema. Esta é a pré-condição sociológica que sempre me refiro, e o mesmo vale para a crise ambiental, com incontáveis ativistas e grupos de ONGs gritando com toda a força por décadas e décadas sobre responsabilidade corporativa e responsabilidade pessoal. Recentemente, um artigo na Scientific American, se referindo a ainda outro programa alvo da ONU ser lançado que busca impedir perda de biodiversidade. E este novo relatório mostra exatamente o que todos deveriam esperar. Todas as tentativas de regulamentação para impedir destruição do habitat não funcionam. Eles declaram, abre aspas, as etapas alcançadas não são suficientes para conter a maré de perda de biodiversidade. Entre 1970 e 2016, o tamanho médio das populações selvagens diminuiu em impressionantes 68%. Mais da metade. De acordo com o relatório Living Planet do Fundo Mundial para a Natureza 2020, se a trajetória permanecer inalterada, a biodiversidade continuará a declinar até 2050 e além, por causa da produção e consumo insustentáveis de recursos naturais, crescimento populacional e outras tendências presentes. Fecha aspas. Agora, isso é divertido a mim, de uma forma sombria, porque falei sobre esse programa de biodiversidade da ONU antes, há anos atrás, até o incluir em discussão em meu livro, The New Human Rights Movement. Se você voltar a 2002, vemos exatamente o mesmo padrão. Em 2002, 192 países se reuniram na Convenção sobre Diversidade Biológica, assumindo o compromisso público de reduzir significativamente a perda de biodiversidade e aumentar a preservação do habitat. Na época, a data-alvo era 2010. Então, eles voltaram oito anos depois, em 2010, com os resultados declarando, e abre aspas, Nenhuma das 21 submetas que compõem a meta geral de reduzir significativamente a taxa de perda de biodiversidade até 2010 podem ser consideradas definitivamente alcançadas globalmente. Houve integração insuficiente das questões de biodiversidade em políticas mais amplas, estratégias e programas, e as causas na base da perda de biodiversidade não foram abordadas de forma significativa. Ações para promover a conservação e o uso sustentável da biodiversidade recebem uma pequena fração do financiamento em comparação às atividades destinadas a promover infraestrutura e desenvolvimento industrial. Eu vou ler isso novamente para destacar a ingenuidade. Ações para promover conservação e o uso sustentável da biodiversidade recebem pequena fração do financiamento em comparação às atividades destinadas a promover infraestrutura e desenvolvimento industrial. Fecha aspas. Bom, é claro, você acredita que alguém sentou lá num estado de espírito são e escreveu essas frases sem ver o flagrante problema contido nela? Não tem incentivo a nível de sistema. Não tem incentivo a nível de sistema para preservar nada na estrutura de crescimento infinito de negócios baseado em consumo de nossa economia. Sim, todos sentem o incentivo de longo prazo de parar e destruir o habitat num sentido. As pessoas sentem isso. Mas o incentivo de longo prazo não consegue competir com os ganhos necessários no curto prazo. E é a natureza competitiva da própria economia de mercado. Na verdade, é simplesmente ridículo que essa gente se reúna década após década com o pensamento completamente metamágico de que algum tipo de ética conservadora em negócios no mundo industrializado será recompensado em algum momento. Sim, precisamos de mais eficiência e energia verde, etc. Precisamos de mudanças no mecanismo da sociedade industrial moderna. Mas nenhum ajuste vai contrariar a destrutiva realidade de que a economia em si não tem vocabulário para sustentabilidade, conservação ou verdadeira eficiência tecnológica. Como afirmado antes, esses atributos literalmente ameaçam a integridade dos mecanismos da economia de mercado. Um sistema que deve prosperar em escassez, na fragmentação e antagonismo de grupo e na exploração. Mesmo que uma empresa decida reduzir sua produção, poluição e outros fatores, adotando a abordagem bem conservadora orientada à sustentabilidade, aumentando a eficiência tecnológica, tendo consciência do habitat, respeitando a ciência e assim por diante, em quase todos os casos, elas perderiam participação de mercado e, portanto, perderiam seus negócios ou seus negócios sofreriam muito, pois os outros produtores, os seus concorrentes, que não estão nem aí, não fazem nenhum ajuste, continuam cortando custos, continuam dispendiosos e com todas as vantagens estratégicas que lhes dão vantagem em negócios. Uma empresa com consciência social será uma empresa extinta no clima atual. Ela falirá porque há muitos concorrentes que não se importarão o bastante no curto prazo. E claro, com uma parte, se poderia tentar legislar isso com o Estado. Como agências reguladoras continuam a fazer, mas como afirmei no podcast anterior, se houver poder do Estado, que é efetivamente controlado por lobistas vindos de empresas, o que é o caso no mundo todo, a um grau ou outro, sempre se estará vulnerável a esse tipo de incentivo em busca de lucro no curto prazo, tirando vantagem em relação a qualquer esperança de longo prazo. E tudo isso se aplica, claro, a todas as outras coisas que tentamos combater na sociedade. O mesmo vale para a tentativa global de conter emissões de gases de efeito estufa, como a questão da biodiversidade que acabei de falar, os programas globais e as ONGs do ativismo dominante, que tentam impedir a desestabilização climática, operam sobre a mesma básica desilusão. O protocolo de Kioto, de 1997, a COP21, de 2015, com 40 mil participantes representando 200 países. E nada melhorou desde então. É ruim o bastante que as conferências não tenham acordos obrigatórios quando elas se reúnem, sabe? Desperdiçando recursos só para chegar lá, só para ir lá de avião, sentar lá e não fazer nada por desafio. Não existe acordo obrigatório, que significa que é tudo baseado em promessas de reduzir emissões. Mas não se ouve eles falarem da própria natureza de nossa economia e os incentivos que estruturalmente a sustentam. Dizem coisas como necessidade de decrescimento e coisas assim, como se ouve muitos ativistas dizerem. Mas, novamente, isso não é levado ao lugar lógico dentro da estrutura para se perguntar se essas coisas podem realmente ser alcançadas internamente. E, inevitavelmente, eu recebo e-mails e mensagens de pessoas de boas intenções, mas que não pensam com clareza. Elas parecem pensar que a economia, a estrutura de nossa economia, não tem orientação embutida nela. E que são apenas as ações individuais e coletivas das pessoas que impulsionam essas forças. A implicação sendo, se todos se tornarem éticos, educados e morais, o comportamento econômico delas mudará. E não se necessita mudanças estruturais. E esse é, obviamente, o maior e mais perigoso mito que existe. O grande mito moral, o mito que declara todas as ações serem consequências de atitudes e valores pessoais. E, portanto, a única coisa a se mudar é a sensibilidade ou a ética das pessoas. Embora as pessoas possam, claro, ter um efeito modulando seu comportamento com base no que acham ser certo, simplesmente não fará muita diferença dentro de uma estrutura que incentiva os resultados opostos no geral. Em outras palavras, a economia de mercado não é neutra. Ela é ligada, de certa forma, a certos incentivos e dinâmicas. Se de fato mudássemos os aspectos que criam tais resultados negativos, se aplicássemos o raciocínio de quais mecanismos devem ser removidos ou alterados, basicamente se anularia a instituição capitalista de mercado inteira. Ela deixaria de existir se mudanças adequadas fossem feitas. Espero que faça sentido. Resumidamente, o mercado favorece o ganho de curto prazo às custas da destruição de longo prazo. Uma economia verdadeira é economizar. Economia é a palavra grega que significa cuidar de sua casa. Pense em como você vive sua vida doméstica, talvez com sua família. Você incentiva a sua família ou seus filhos a irem à geladeira consumirem tudo o mais rápido possível para que você possa sair e comprar mais? Não! Você não quer desperdiçar nada. Você quer ser econômico. Da mesma forma, você coloca seu filho contra sua filha para brigar pela janta em algum tipo de jogo competitivo que eles precisam vencer para sobreviver? Não! Isso seria cáustico e desestabilizador em última análise. Na verdade, é por isso que não se pode se referir à economia baseada em mercado como economia. É uma anti-economia por todas as medidas. Só porque um sistema pode tirar recursos da Terra, processá-los e criar alguma coisa e depois distribuí-lo ao redor do planeta para a população, não significa que seja uma economia. Sem economizar dentro da economia para reduzir tecnicamente desperdício, algo que nem vocabulário tem no sistema atual. Mais uma vez, não há economia. Espero que fique claro. Acho que provei o caso, mas não se pode enfatizar isso bastante. Não existe incentivo embutido na estrutura que permita o tipo de resultados sustentáveis, radicais, que todos desejam, que todos clamam. E isso também inclui exploração humana e racismo. Você honestamente pensa que num mundo onde todos são estruturalmente considerados uma máquina de trabalho, a ter um preço e, portanto, explorada para ganho como produto, daí a dita mais-valia, conhecida como lucro no sentido marxista, extraída? Você honestamente acha que as pessoas algum dia terão uma moralidade para nos vermos como iguais nessa vida quando essa é a dinâmica governante das relações humanas na esfera econômica? A esfera econômica sendo a raiz absoluta de nossa sobrevivência e sistema social? Comportamento que todos nós somos forçados a nos engajar pela coerção da estrutura da economia? Não! Isso seria pensamento metamágico, de novo! E dito tudo isso, vamos agora continuar a discussão do podcast anterior sobre a linha de pensamento que falo considerando como as coisas evoluíram. Vamos voltar então à Revolução Neolítica. Portanto, há 12 mil anos atrás, nós fomos de sociedades nômades, de caçadores e coletores, tribos que buscavam alimentos e caçavam sem habilidades agrícolas, para sociedades mais sedentárias que cultivavam e que se estabeleceram. Antes do advento da agricultura e por mais de 99% de nossa existência, o Homo sapiens viveu como caçador e coletor, poucos dos quais restam hoje. Agora, eu não vou gastar muito tempo no assunto das documentadas diferenças culturais entre grupos, mas recomendo um bom livro chamado Cooperação e Competição entre Povos Primitivos, por Margaret Mead, junto a outros pesquisadores. Este livro narra cerca de, se lembro bem, 13 grupos indígenas isolados, muitos dos quais eram caçadores e coletores, tentando entender melhor suas diferenças e porquê. foi publicado na década de 30 e foi no início do século XX que a maior parte dessa análise pôde ser realizada, pois, como dito, muitas dessas culturas não existem mais por motivos que deveriam ser óbvios. No geral, o livro afirma que a variabilidade entre essas diferentes culturas só pode significar, e essa é uma citação do livro, abre aspas, ser cooperativo, competitivo e individualista é resultado da cultura em que se vive, e é um hábito, uma atividade cotidiana dada por certa, aprendida com os pais e outros membros da sociedade, fecha aspas. Agora, como provavelmente somos familiares, é uma refutação comum dos chamados especialistas tradicionais, que nossa natureza é uma de guerra e conflito, e mesmo se tivéssemos as condições sociais mais ideais, ainda seríamos brutos e cruéis, ansiando por hierarquia e dominância. Isso, claro, é absurdo. Lamentavelmente propagado por filósofos ocidentais tradicionais como Thomas Hobbes, considerado o pai da filosofia política há anos atrás, que propôs notoriamente que o estado natural da humanidade era um de guerra, implicando, de fato, que um poder soberano, ditatorial, para supervisionar hierarquicamente a sociedade e manter o controle, era, de fato, necessário para a estabilidade social. Isso também se relaciona a algo chamado teoria de dominação social, da qual também fala em meu livro, The New Human Rights Movement. Charles Darwin, então, apareceu com a teoria da evolução e a infame noção de sobrevivência do mais forte, rapidamente adotada como sobrevivência do dominante, a esma agora, chamada também como darwinismo social, estendendo a especulação intelectual de que dominação e desigualdade devem não apenas serem um fato da vida, mas também que ser agressivo e vencedor significa que você presta um serviço justo à ordem natural em si. Esse tem sido um padrão contínuo sem falta de tipos como Steven Pinker, tentando nos convencer, em última análise, de que a natureza do mundo que vemos é o único tipo de que somos capazes. Eu não argumento que Pinker e outros afirmem isso explicitamente, mas a implicação na base de seus trabalhos. Portanto, a questão aqui é que há muitas evidências antropológicas a essas sociedades inicialmente primitivas viverem de maneira bem diferente, juntamente às descobertas em neurociência cognitiva, que mostram que nós humanos temos uma ampla gama de potencial de variabilidade. A variabilidade humana é um assunto incrível. Na verdade, eu deveria fazer um podcast inteiro sobre ciência de variabilidade humana no futuro. É uma espécie de estrutura pela qual nós podemos avaliar até quais extremos os seres humanos são capazes de serem consistentes em seu comportamento. E uma citação final que menciono nesta questão é do antropólogo Douglas P. Frye, que escreveu uma obra monumental Guerra, Paz e Natureza Humana A Convergência das Visões Evolucionárias e Culturais E neste ele resume a questão com respeito ao mito da guerra universal afirmando e abro aspas A grande conclusão dos estudos arqueológicos de caçadores nômades primatologia e teoria evolutiva aplicadas novamente à agressão é que em seres humanos a guerra é recente, não antiga mas ela é uma capacidade não uma adaptação evoluída. Em suma a guerra era rara ou inexistente nas condições em que nossa espécie evoluiu mas obviamente prevalente em tempos modernos mais recentes que são circunstâncias ecológicas e culturais dramaticamente diferentes Fecha aspas Esse é outro bom livro de verificar se você deseja investigar mais esses estudos antropológicos Seguindo As diferentes características em comportamento social entre as sociedades de caçadores e coletores e sociedades modernas estabelecidas são bem informativas Além de serem geralmente igualitárias sem hierarquia de dominação real seu nível de subsistência criava uma espécie de riqueza na verdade aonde escassez não era uma pressão sociológica abrangente Muitas tinham economias de oferta o que é bem interessante pois elas doavam sem interesse em reciprocidade o que é fascinante e completamente diferente da maneira como a maioria das pessoas hoje se comporta Existem até histórias de forasteiros receberem artesanatos de tribos existentes e sentirem necessidade de dar algo em troca como a maioria na cultura moderna hoje sente No entanto esse comportamento recíproco era considerado ofensivo pela tribo pois eles sentiam que a troca a transação era uma recusa de amizade O antropólogo britânico Tim Ingold fala disso em seu trabalho e destaca a diferença entre doar e trocar que tem a ver com uma percepção social baseada em companheirismo autônomo versus obrigação involuntária Ele afirma e abre aspas Claramente tanto caçadores coletores quanto cultivadores agrícolas dependiam de seus ambientes mas enquanto para cultivadores agrícolas essa dependência se enquadrava numa estrutura de obrigação recíproca para caçadores coletores dependia do reconhecimento da autonomia pessoal o contraste está entre relações baseadas em confiança e relações baseadas em dominação fecha aspas novamente pensem nisso por um segundo é tamanho o contraste nós vivemos nessa realidade aonde se alguém faz algo por você faz algo por nós ou faz algo por outra pessoa elas esperam algo em troca quase que de forma patológica quer dizer da próxima vez que você fizer algo por alguém um favor a alguém ouça aquela voz na sua cabeça que foi culturalmente orientada dizendo a essa pessoa agora me deve seguindo a revolução neolítica desencadeou uma reação em cadeia que colocou a sociedade na direção de estruturas sociais bem diferentes e a fundamentalmente valores diferentes o mecanismo central dessa mudança foi a crescente dependência de características geográficas necessárias para o sucesso econômico no novo paradigma o novo paradigma sendo o da agricultura do assentamento e esse conceito de determinismo geográfico é interessante de investigar certas características sociais numa cultura em particular são historicamente moldadas por condições geográficas por mais estranho que possa parecer na verdade essa ideia cai debaixo de outro termo chamado antropologia cultural onde condições socioambientais amplas vivenciadas por longos períodos de tempo criam trajetórias culturais únicas por exemplo o antropólogo Robert Texter escreveu um trabalho interessante chamado a cross cultural summary e ele discute como as culturas geradas em regiões desérticas de recursos escassos são mais propensas ao monoteísmo acreditar em um deus conflito estratificação dominação masculina e opressão feminina enquanto culturas originárias de regiões de florestas tropicais exuberantes abundantes tendem a ser propensas ao politeísmo acreditar em vários deuses igualdade menos tabus sexuais melhores direitos das mulheres menos conflitos e assim por diante essas são obviamente observações médias amplas de muito longo prazo com exceções mas a consistência é surpreendentemente fascinante encontramos até mesmo a corroboração única em primatas não humanos que exibem esse tipo de ampla influência determinada geograficamente antropólogos compararam chimpanzés por exemplo a bonobus duas espécies de macacos que são os parentes genéticos vivos mais próximos de seres humanos os cientistas descobriram que devido a seus diferentes ambientes cada cultura de macaco tem comportamento social dramaticamente diferente as tropas de bonobus vivendo em florestas tropicais abundantes com fêmeas em papéis alfa em geral há debate sobre isso tem muito pouco conflito em relação a chimpanzés que em contraste as tropas de chimpanzés que vivem em paisagens desérticas escassas de recursos naturais com machos em última instância nos papéis de alfa tem conflito consistente dentro e fora da tropa no entanto essas duas espécies são geneticamente muito idênticas ao determinismo de seus comportamentos culturais provenientes do ambiente em que vivem agora deve ser apontado que tais análogos primatas nunca são realmente declaratórios por si mesmos seres humanos não são chimpanzés ou bonobus embora sejam a linha genética mais próxima apesar disso as correlações tem mérito dada nossa relação evolutiva nem preciso dizer que tudo isso é complexo mas eu diria que não existe maior influência na cultura do que os meios de produção como as pessoas sobrevivem economicamente e o que você vê com a trajetória econômica e portanto cultural desde a revolução neolítica 12 mil anos atrás é a modelagem de tudo que vemos como comum hoje no que diz respeito a relações humanas especificamente a característica de desigualdade socioeconômica agora para esclarecer o termo desigualdade econômica leva a outras formas de desigualdade como consequência por exemplo uma família pobre não é somente pobre ela tem uma gama de resultados negativos devido a falta de meios tais como desigualdade na saúde mobilidade social poder político liberdade em geral maior chance de encarceramento discriminação e assim por diante daí o consequente termo desigualdade socioeconômica que significa a gama de resultados de saúde pública decorrentes da falta de meios econômicos e não se engane o alvorecer da desigualdade socioeconômica veio da revolução neolítica 12 mil anos atrás a mudança para economias agrícolas que inclui o desenvolvimento de assentamentos regionais daí se tem o desenvolvimento de proteção segurança militar e tudo isso coincide com a invenção de propriedade simultaneamente é claro o que não era um conceito por nada na realidade de caçadores e coletores e de propriedade advém posse e restrição da mesma forma se tem um comportamento de mercado emergindo o comportamento de mercado aparecendo à medida que as sociedades estabelecidas viram o mérito na especialização do trabalho e então comércio entre as partes especializadas e isso acaba levando a comércio entre grupos eventualmente e em última análise comércio competitivo por recursos uma vez que a concepção emergente da vida era a de escassez bruta uma vez que a revolução neolítica e seus atributos se estabeleceram não porque as coisas eram realmente escassas mas porque os sistemas de poder orientados a mercados que evoluíram aonde reis e monarcas eram donos de tudo enquanto todo mundo labutava na subserviência se tornaram a dinâmica civil se tornou o modelo de estratificação social uma civilização reduzida a classe perdão eu passei derrubando tudo por aqui deixe-me encapsular isso de forma mais resumida para colocar esse desenvolvimento geral de forma mais concisa desde a revolução neolítica tivemos um processo de adaptação cultural impulsionada economicamente construído em torno dos requisitos de sobrevivência deste paradigma agrário relativamente novo estabelecido essa evolução da cultura pós-neolítica foi auto guiada por pressões ambientais sistêmicas e inferências de sobrevivência comuns à dinâmica natural desse novo modo de produção isso originou incentivos orientados à dominância valores e proteções padrões e evolução de conflito e hierarquia e alocação desproporcional de recursos físicos e sociais com o tempo esses valores de incentivos e proteções passou a ser aceito como ah mas sempre foi assim e o que a maioria considera normalidade hoje foi o resultado foi assim que nós chegamos aqui e o que não se vê nessa equação é alguma compulsão abrangente de natureza humana que tantas pessoas calham de assumir conforme falamos anteriormente foi apresentada uma teoria sobre a qual falo e desmistifico em meu livro chamada de teoria de dominação social apresentada por alguns psicólogos sociólogos um tempo atrás principalmente uma perspectiva psicológica porque eles pressupõem que a mudança em direção a domínio e hierarquia na sociedade é uma ocorrência natural em nossa psicologia evolutiva e a característica que cria isso tem a ver com os excedentes de bens o argumento deles é que com um excedente de bens o que chamam hoje de superávit foi introduzido na revolução neolítica ou seja em vez de caçar coletar e consumir em tempo real tenho certeza que as pessoas salvavam algumas coisas mas de modo geral se você é um caçador coletor nômade você está vivendo no dia a dia mas uma vez que tem excedente quando as coisas estão sobrando se pode acumular e armazenar as coisas a suposição a indefensável e bem vaga a suposição que os psicólogos e sociólogos apresentam é que algo nos cérebros das pessoas acende e elas querem ter domínio social e conquistar as outras pessoas que provém de algum impulso evolutivo incontrolável eu não vou nem passar pelo absurdo dessa afirmação pró-estabelecimento e todas as coisas que essa gente simplesmente assume mas eu concluo esse podcast com uma crítica de Turner e Reynolds no British Journal de Psicologia Social e essa crítica não só lida com a teoria de dominação social mas com a própria ideia na base a de que nossa psicologia evolutiva simplesmente assume controle de nosso comportamento e não tem nada que possamos fazer a respeito e não tem nada a ver com o ambiente e sempre foi assim nós somos predestinados a sermos de certo modo e etc vamos lá eles afirmam abre aspas a teoria da dominação social é ambas reducionista e filosoficamente idealista pois busca derivar todas as ideologias políticas relações intergrupais e de fato a estrutura social inteira de um único impulso psicológico abstrata reificada e distorcida para representar algum pecado original da biologia em nós o monstro interior considerando que na verdade as atitudes intergrupais não são anteriores a mas provém da estrutura social elas decorrem das crenças teorias e ideologias que grupos desenvolveram para dar sentido a seu lugar na estrutura social e a natureza de suas relações com outros grupos a orientação de dominação social é produto da vida social e não uma causa na base fecha aspas e para esclarecer essa última frase onde dizem orientação da dominância social a orientação de dominância social é aquele monstro interior do qual a teoria de dominância social entretém como causal ok fiz o bastante por hoje acho que foi um pouco rápido mas sempre há muito que falarem e não há tanto que se pode apresentar num podcast só de áudio muitas coisas ajudariam com auxílio visual e etc mas eu não vou seguir essa rota ainda eu quero que as pessoas ofereçam sugestões de conteúdo façam perguntas sugiram possíveis convidados quando finalmente chegar a esse ponto o site do podcast é revolutional.live é só clicar lá e entrar junto-se a comunidade estou com vocês na próxima semana tudo bem pessoal se cuidem ok Obrigado.